Música Eu vou começar com a potencialização dos conflitos Eu acho que essa... Né? A dor É muito triste, né? A dor é um conflito invisível, né? Então, é... Uma brecha, uma espuma dentro do espaço Que até tradicionalmente era de publicidade Então mesmo dentro de casa, a casa tem muros Sim, né? Então as pessoas vão saber No que dá O que ele fala é maior de artigo e ele já publica também, né? É... E as coisas são muito conversadas nesse espaço Né? Entre artigos que você... Que você mostra, que você vê, que você fala, que eu vi um fio, né? E... Aqui dentro dessas ferramentas elas trouxeram muito mais com o celular do que com o computador A possibilidade dessas falas acontecer de uma forma secreta É... Então, só pra dar um exemplo... Um importante que tinha de... Dezesseis anos... Tava falando que ela tem que aprender... A combinar... Como você tem... A... 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 Então, é um espaço que ainda não foi domesticado, que é um segredinho, que existia em outras durante o contexto, mas que eu acho que não existia de uma forma tão segmentada entre os outros. Então, ela potencializa o conflito da Bipide, eu acho que nacionaliza alguns problemas, então você tem questões sobre qualidade de vida, sobre possibilidade, que passam a existir independente da obra federal em si, e vão encontrar referências dos jovens de São Paulo, de 40 de janeiro, o dinheiro, o trabalho de 570, elas têm 1,2 mil amíricos do Facebook, diretamente, com a gente que não conhece, e passar a conhecer pelo Facebook, e estabelecer uma escala de aplicação muito proibida. Então, vamos ver um pouco, mas tudo está dentro de história de um, que não é uma coisa que eles não querem, o que aconteceu, por exemplo, essa história de apoiar da maneira como se apoiava em São Paulo, eles não compõem, e quem é isso, tanto do mecanismo, eu tenho uma exposição, muitas vezes, com ele, uma matriz, mas eu sei, porque a forma que ela tem um seu pai, o papel, o papel da minha excelência, um crente, por exemplo, porque o seu pai encontrou na câmera dela fotos e vídeos dela no rosto dela, ela é uma pessoa que nem sabe o que é, então o pai reagiu da maneira como ele reagiria, é uma pessoa que não sabe o que é. E ela, nesse momento, pode agir de outra forma. Não é necessariamente contra ela, não é necessariamente contra a família, mas dá aí sim a oportunidade desse, dessa atenção. Eu acho que, em cima da visualização, o pai, quando ele fala para ela, ele fala, olha, está aqui, ouvi, não é, não é mentira, não é mentira, não é mentira. E ela, também, como uma pessoa visível dentro desse espaço todo, se comunica com as pessoas que falam, olha, você tem que ir para a polícia dele, você tem que ir, ele não pode fazer isso. Bom, essa é a primeira coisa, sobre a tecnologia digital, eu acho que nem a questão do Brasil, né, isso ainda é bastante de novo, e é engraçado, né, porque não é de novo, porque eu acho que a recomendação que eu falei para quem está interessado em fazer, para trabalhar com o que se chama, né, que se chama ecologia digital, é dificuldade da ecologia tradicional, porque o ferramental está todo lá. O problema é que o ecologia tradicional, então, dos artistas, mas, em geral, ele tem dificuldades da tecnologia, a gente, a gente chega com muito, com muita desconfiança, né, é, esses trabalhos mais fáceis, é, não é, é, de alguma forma, é uma maneira clara, mas, usando a função da internet para, da, 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 do, da da, da também. É, sobre a questão, esse, sobre o definimento, né, Eu acho que sim, eu acho que mesmo ainda entendi bem. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. 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 Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. 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 Eu acho que sim. desse momento, mas diz que ela não é e ela não explica, ela é que sim não explica que não tem coisa que não tem coisa que não tem. Ontem, nesse rápido possível ontem, eu estava fazendo um questionário na televisão, a gente não tem, porque eu não continuava a falar de que não tem, porque eu disse que foi esse sujeito, falou um pouco, essa internet é uma coisa incrível, já não existe mais tabarelo, tabarelo é o perigo, tá bom? Antes você ia fazer essa questão, falando assim, com muita naturalidade do mundo ouro, antes você ia falar, tinha aquelas pequenininhas que não sabiam nada do mundo, não sabiam nada de vida, de coisa nenhuma, e você faturava, porque você tinha as idades, você tinha as suas coisas, e elas se impressionavam com aquilo aqui, e a fala dele é que não existe mais tabarelo, acabaram o tabarelo, né? E agora, se você chegar lá, eles têm a moda, eles têm a informação, eles têm o conhecimento, eles têm, então, isso não necessariamente, essa fala dele não necessariamente é uma fala conservadora, né? e não se refere a esse processo de conservadorização, né? A sociedade, ao contrário de falar, é um processo de abertura, de possibilidades de conhecimento, de conhecimento, no âmbito nacional, pela possibilidade deles têm de diálogo com outros, os alentos aqui, e eles têm o que ser feito, não? Eles têm o que ser feito, não? Com certeza. Você pode ouvir? Você está ouvindo a gente, não? Não. Não. Não, aí não, não, não. Não, mas é que tudo ouro, ele quer. Não, é que nem. A gente pode ouvir o que a gente tem escrito, não? Porque eu pensei que, de repente, a gente mandar as perguntas para ele e ele, de repente, compartilha no grupo. Então, seria perguntar se ele tem algum paper, algum congresso, que ele foi fazer alguma apresentação, e, de repente, isso... Vamos ver aqui. Muito obrigado. Ele já vai compartilhar isso, né? Vamos. Gente, vamos dar uma salva de palmas. Obrigado. 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 Obrigado.